Bom dia galera, hoje iniciando uma nova viagem, estamos indo para a Ilha do Marajó conhecer Salva a Terra, Sorri, Praia do Pesqueiro, Praia Grande, estamos em três motos, tem uma moça aqui, a Rose, ela também vai começar a participar dos nossos passeios longos, aí a gente vai encontrar em Belém o Michel, o Regis, o Helder, e vamos seguir viagem para Icoraci e pegar a balsa, fiquem com o vídeo aí galera, não esqueçam de compartilhar, se inscrever, beleza? Um abraço! Para a vida em Belém galera, só abastecendo, calibrando pneu, vamos já seguir para encontrar o Regis e seguir em viagem. Estamos aqui para a rua mais boas em Belém, vamos até Augusto Montenegro, aí nós vamos para Icoraci. 30 km até a balsa, pela primeira vez a gente está indo para a Ilha do Marajó, não conhecemos nada lá, vamos ver se é top, como todo mundo fala mesmo. Chegamos aqui em Icoraci galera, é aqui que a gente vai pegar a balsa para atravessar Marajó. Bom dia galera, já chegamos aqui em Icoraci, estamos aqui na entrada da balsa, só esperando a ordem para subir na balsa, aqui a galera que veio, eu, o Bereca, o Michel, o Helder, o Regis e a Rose. Vamos fazer uma viagem top, o nosso guia aqui ó. Agora nós vamos subir na balsa galera, tem que aproveitar bastante a companhia do Michel, que é uma vez em 3 anos. Bora, bora, bora! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.